Olá pessoas, tudo bem com vocês? Por aqui tudo na paz de Jesus. Para quem não me conhece, olá, muito prazer. Eu sou Nadia Araújo e estou aqui mais uma vez com mais uma história de uma brasileira e o Boa Magia lá das Arábias. Quem quiser participar, manda um e-mail para mim. Não se preocupa que a sua identidade, como sempre, será preservada. E sem mais demoras, vamos lá para a nossa história de hoje. Nossa Maria, ela fala o... Primeiro, Nossa Maria tem 29 anos, é brasileira e ela é casada. Já era casada quando estava trocando as figurinhas com o Boa. Quem era o Boa? O Boa é um egípcio de 28 anos, solteiro e muçulmano. Bola para a história. Olá, Nadia, tudo bem com vocês? Sim, Maria, tudo muito bem comigo. Eu me chamo Maria e quero dividir um pouco da minha história com você. Bom, eu tenho 29 anos, moro em tal estado, sou casada há quase 12 anos. Tudo começou quando resolvi fazer parte das redes sociais. Eu ainda estava fora dessas coisas e não tinha sequer WhatsApp. Mal sabia eu que mais tarde iria ter sérios problemas por causa disto. Eu fiz uma conta no Facebook e logo comecei a receber milhares de pedidos de amizade de pessoas de quase todos os lugares do mundo. Entre elas, adivinha, os benditos árabes. Quando de repente, alguns deles começaram a fazer chamadas de vídeo para mim. Foi um choque. Pois até então, eu jamais pensei que as coisas no Facebook fossem assim. E aqui vem o meu primeiro comentário. Primeira coisa, se um homem estranho começa com um contatinho contigo e o cara mal se apresentou para ti e já começa fazendo chamada de vídeo e feia. Bloqueia que não presta. Bloqueia porque tu está perdendo teu tempo. Prosseguindo. Com o passar do tempo, aprendi a usar o respectivo aplicativo e passei a bloquear aqueles que ligavam ou mandavam pornografia. Que lhe digo, não foram poucos. Até aí, tudo bem. Tinha nada de bem, fia. Aqui tudo bem o que, mulher? O capiroto já estava aqui, botando a sementinha dele. Tu que não estava vendo ainda. Mas, num certo dia, recebi uma solicitação de amizade. Aceitei. E alguns dias depois, esse homem me enviou algumas mensagens. Eu respondi. E daí passamos a conversar de vez em quando. Era um homem muito gentil. Sempre perguntando como eu estava. E nos dias de tristeza, me dava palavras de carinho. Até aí, sem problemas. Apesar de eu ser casada. Ô, fia. Sem problema o que, mulher? Primeira coisa que tu és casada, né? E o que eu vivo dizendo aqui. Mulher casada não tem que estar de mimimi com boy de internet, fia. Mulher casada tem que estar dando atenção ao marido. E os maridos que me assistem aqui também. Ô, minha gente, também coopera, né, fio? Porque tem os maridos que só a graça de Jesus. Os camaradas também não dão atenção à mulher, fio. Aí, né? Vamos também ajudar. Porque se a mulher ajuda daqui e o homem ajuda dali, o negócio fica mais fácil, meu fio. Bora cooperar também? Um dia, ele pediu para me ligar e eu disse que não, pois muitos homens árabes me ligavam e, em seguida, ficavam nus. Ele disse que não era assim. Aceitei. Foram muitos meses de conversas diárias e logo veio aquelas frases bonitas que enchem os ouvidos. Contudo, me apeguei a ele e foi inevitável uma paixão avassaladora. Nada de novo, né? Conseguido aqui. Passamos, pelo menos, um ano e meio conversando todas as noites, pois meu marido trabalha à noite. Desse modo, eu tinha todo o tempo para falar com ele. Então, né, minha gente, enquanto o marido estava trabalhando, Maria estava aqui trocando figurinha com os bois das arábias, né, minha gente? Eu não vou julgar porque eu não sei a realidade nem detalhes dessa Maria aqui. Eu não sei de fato quem é a vítima, se é ela ou se é o marido, tá? Então, eu prefiro não julgar. Mas eu aconselho que a mulherada casada não fique de conversinha na internet com homem nenhum, minha gente. Isso não dá certo. Se o casamento está mal, então vai procurar alguma coisa para fazer, para melhorar o casamento. Mas ficar de que 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 com homem na internet, sendo casada, isso não dá certo. Prossigamos aqui. Trocamos o WhatsApp e como tudo estava acontecendo frequentemente, meu marido acabou vendo algumas das mensagens que ele me enviava. Aí, pensa o susto do marido, pensa o susto maior ainda dela. Foi um inferno, imagina. Passei por muitos momentos ruins por conta disso. Cheguei até a me separar duas vezes. Minha gente, olha como um negócio é sério. Mas não deixava de manter contato com ele. Ela era aquela coisa que todos vocês conhecem. Eu te amo, eu não vivo sem você. E aí eu acrescento, eu só respiro se você soprar. Você é o camelo do meu deserto. Você é a pedra da minha pirâmide. Só que tem uma coisa. Enquanto ele dizia que te amava, que só respirava se você soprasse, esse cara não tinha um centavo de respeito por ti. Porque ele sabia que você era casada e ainda assim ele mantinha contato, fi. Então, não cola, fi. Não cola. Meninas, pela fé de Cristo, me ajudem. Prosseguindo. Meu casamento estava por um fio e eu não conseguia ver a gravidade do que eu estava fazendo. Eu já via os vídeos de Andréia Simões. Andréia Simões tem um canal aqui no YouTube. De vídeos também de alerta sobre relacionamento virtual. E ela é mais puxada pro lado da Síria. E a partir dela, conheci os seus vídeos também. Por muitas vezes, pensei em ir embora e não voltar mais. Mas fui levando a vida a si mesmo, conturbada. Ô, fio, tu ia embora pra onde, meu fio? Pro Egito. É pra lá que tu ia embora? Porque esse cara não ia te assumir nunca. Se tu inventasse largar teu marido aqui pra pegar o beco lá pro Egito, tu ia ficar lá com só uma barata tonta no aeroporto. Porque esse cara não ia nem te buscar lá. Até que um dia, Deus falou comigo através de você. Amém. Sim, acredite. Através de você. Um certo dia, eu estava na internet e resolvi ver alguns vídeos seus do quadro contando sua história. Você lia a história de uma das Marias e em pausas também dava sua opinião. Foi exatamente o momento em que você disse Maria, tu és casada. O que tu queres conversando com outros homens? Se teu marido fizesse isso contigo, tu ias gostar? Deus, juro que isso entrou no meu coração. Era como se Deus estivesse falando comigo através de você. Naquele momento, eu decidi que não iria mais falar com aquele homem e iria seguir minha vida. Ele costumava sumir por muito tempo e depois voltava com as mais variadas desculpas. Passou seis meses sem falar comigo e recentemente me enviou uma mensagem. Ignorei. Abrindo parênteses aqui. Tá vendo? São casos assim que faz valer a pena todo o trabalho que a gente tem aqui de alerta. Se Mil não escuta, tem uma Maria como essa aqui, que apesar de já ter feito a besteira, mas pelo menos ela deu ouvidos e parou de fazer a besteira. Então, já fez valer a pena. Prosseguindo. Aí vem um negócio aqui. Ontem descobri que ele está noivo desde janeiro deste ano. Fih, ele nunca iria casar contigo, ele nunca iria te assumir. Ele estava somente passando o tempo contigo. Só isso. Senti uma raiva enorme, não pelo fato de ele estar noivo, mas por tudo o que eu fiz. Por eu ter sido tão idiota. Que raiva tenho de mim mesma. É, foi mesmo. E sem contar que tu ainda pisou na bola com teu marido, né? Porque eu não sei quem é teu marido, não sei como que ele te trata, não sei a realidade entre vocês dois. Mas um erro não justifica o outro erro. Ainda que teu marido não seja um bom marido, mas tu ficar na internet de papo com outros homens não justifica, tá? E se ele for um bom marido, aí é que lascou, né? Aí é que piora pra ti. Mas enfim, vida que segue. Detalhe, nunca enviei fotos ou vídeos íntimos. Mas, quando eu falo esse mas, tu já sabe que vem bomba, né? Mas nós dois nos despimos certa vez. E aí eu falo mais uma vez. Homem de respeito, seja ele do Egito, da Síria, da Jordânia, do Iraque, do Brasil, da Lua, de Marte, seja de onde for. Ele não vai tá pedindo nudes nem foto íntimo. Ele não vai pedir. Se o cara vier com esse papo, liga as anteninhas, liga o alerta, porque não presta. A gente fala e fala. O problema é que as pessoas não escutam, né, fi? Teve muito medo que ele pudesse ter guardado algum conteúdo que me complicasse, no sentido de chantagem ou algo assim. É, né? Queira a Deus que ele não tenha guardado. Vai lá saber, né? Graças a Deus que o pior não aconteceu. Porque foi eu ter perdido meu casamento. É, menos mal, né? Dos mal e dos menor. Mas... É complicado. Te agradeço pela sua sinceridade. Foi isso que me fez abrir os olhos. Eu não perco um vídeo seu. Depois ela me mandou outro e-mail. E ela fala o seguinte. Quero lhe dizer que não mantenho qualquer contato com homens árabes mais. Graças a Deus. Deus é Pai, ainda bem. Muito menos com este que já lhe falei. Agora é cada um o seu lugar. Estou bem comigo mesma e longe de qualquer problema envolvendo essa gente. É, aí ele fala que ele é egípcio e tal, tarará, tarará, tarará. Quando ela conversava com ele, ele estava no serviço militar e essa era a única ocupação dele. E um detalhe bem importante aqui que esse cara relatava, falava com ela. Ele sempre relatava a vontade de sair do Egito e ter um trabalho. Pois lá era muito difícil. Pois é. Aí quando eu falo, aí muitos falam assim. Ah, você é preconceituosa. Você é isso, você é aquilo. Mas a realidade é que a maioria desses camaradas que estão aqui na internet caçando casamento, eles fazem parte da classe pobre dos determinados países. E eles têm essa ilusão de que saindo do país deles vão trabalhar, vão ser ricos e vão distribuir dinheiro. E nada mais fácil de conseguir isso do que através do casamento com estrangeiras. E nada mais fácil do que conseguir isso com as brasileiras que ficam aqui dando sopa. A gente fala, mas o povo acredita? Não, não acredita. Vai piorar o negócio. Escuta só. Ele também me falava que se sentia mal por não ter dinheiro para as suas necessidades básicas. Embora nunca tenha me impedido nenhum valor. Tá? Ele não tinha dinheiro para as necessidades básicas. Pensa. Só confirma aquele perfil de homem pobre da vida toda desorganizada que busca no casamento a chance de melhorar de vida. Só isso. Bom, e é isso aqui. Tá? Ela fala aqui ainda que trocou o número de telefone dela. Parabéns, Maria. Parabéns. Porque apesar da bosta feita, mas tu reconheceu e tu tá correndo atrás do prejuízo, né? Parabéns. Bora dar um ponto pra ela também, né, minha gente? E ela comenta aqui também que no Egito ele morava com os pais e irmãos já casados. Ok. Bom, é isso aí. Mais uma história. Mais uma Maria, né? Uma Maria casada que tá lá ao invés de tá fazendo outra coisa. Ela tá lá tocando figurinha com o boy. Mas, pelo menos, com toda a derrota, essa história aqui tem um final legal, né? Que ela reconheceu o erro dela e trocou de número, parou de conversar com o camarada e tá lá dando atenção a quem ela deveria estar dando atenção desde o começo. E fica aqui mais um pedido, mais um alerta. Mulheres do meu Brasil e do mundo por aí, parem que esse negócio de tá caçando casamento aqui na internet, usem a internet pra algo mais útil, sabe? Usem a internet pra tu estudar, pra tu aprender algo novo, pra algo que acrescenta a tua vida. Para que esse negócio de tá caçando homem aqui na internet isso aí não vai te acrescentar em absolutamente nada. Ok? Muito agradecida a quem ficou aqui até o final. Maria, muito obrigada por ter enviado tua história. Mais uma vez, parabéns, porque apesar de tudo, tu tá tentando corrigir o erro, isso é muito bom. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! E a gente se vê no próximo vídeo. E aí